Olá, eu quero falar, além dos unipessoais, sobre a fala do ministro Wellington Dias, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Eu quero falar também com os beneficiários que estão bloqueados, cancelados, na fila de espera. Quero falar com todos, em especial os unipessoais, tá bom? E a fala do ministro Wellington Dias. Agradeço a todos que vieram até o nosso canal com a confiança em ter uma resposta ali sobre o que é que realmente está acontecendo. Será que é um pente fino? Será que todos os unipessoais vão ser excluídos do programa Bolsa Família? Provavelmente todos esses que estão preocupados é porque não acompanhou os últimos dias os nossos vídeos que a gente soltou aqui, tá? Então o nosso canal Silvas Tutores, Daniela e Silva Tutoriais e Silvas Ajuda Social tem como objetivo ajudar. E esse é o nosso papel aqui. Então muito obrigado pela confiança em vir conversar conosco. Gente, olha só. Eu já tinha visto essa fala do ministro Wellington Dias a respeito dos unipessoais e falando que aqueles unipessoais que não têm direito, concluindo, né? Que não têm direito a estar no programa Bolsa Família, vai sair. Tanto que ele cita o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A gente até falou no tempo, olha, o IBGE ele pega informações e lança para o sistema que acaba indo para o Ministério do Desenvolvimento e outros sistemas. E teve uma chuva de comentários dizendo que não tinha nada a ver e que não tem como. Então pega assim como base. Tanto é que o percentual, para que vocês entendam, a quantidade, a quantidade de beneficiários unipessoais que estão em estado de vulnerabilidade é maior do que a estatística do IBGE, o que o IBGE fiscalizou. Então devido a essa grande quantidade, diz que é 60% dos beneficiários são unipessoais. Então esse número, esse volume, essa quantidade de unipessoais trouxe um alerta para o governo. Muita atenção. Se você está apoiando o governo, não estou nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Eu quero aqui trazer a verdade para vocês e trazer um conforto, uma tranquilidade. Porque muita gente pega alguns trechos do ministro falando e acaba fazendo uma montagem, coloca ali fora de contexto e lança em vídeo. E aí muita gente entra em desespero, porque acabou pegando algumas falas ali. Mas olha só, presta atenção para a gente entender. O que está acontecendo realmente, não somente com o unipessoal, mas sim como todos os beneficiários. A gente trouxe a normativa, teve uma alteração para os unipessoais e teve também uma atualização no cadastro único. Não é esse cadastro único que você abre aí, não. É o do CRAS, onde tem mais duas abas. Quando o entrevistador for lá na sua casa ou te chamar no CRAS para fazer ali uma atualização, existem mais duas abas no sistema dele, no cadastro único deles. Tem duas abas, onde vai selecionar para facilitar a entrada, a análise dos unipessoais. Então, quando acionar aquele botãozinho, vai ter duas opções. Então, você vai falar a verdade. Eu estou passando dificuldade, minha alimentação é assim, o dinheiro acaba e eu não tenho mais comida em minha casa. Ele vai selecionar o que a gente já trouxe. Quando selecionar, imediatamente vai para o sistema do Ministério do Desenvolvimento. Lógico que se for visita e o pessoal do CRAS demorar, aí já é um outro problema. Demorar de enviar, ele tem que fazer uma nova visita. Isso a gente volta depois para falar com vocês. Mas o que a gente quer trazer aqui agora? A fiscalização dos unipessoais, ela nunca parou. Ela nunca acabou. Sempre esteve ativo. Mas o fato de ter uma nova operação agora em agosto para tirar todos os unipessoais, não é verdade. O que acontece? É uma quantidade de unipessoais que tem no IBGE, falando que mora sozinho e que passa dificuldade, e outra quantidade de beneficiários, 60% dos benefícios que ele falou, 60% dos beneficiários estão como unipessoal. Então o número não bate, segundo ele o número não bate. E o que vai acontecer? Uma fiscalização como já está tendo e o unipessoal só está recebendo benefício porque não existe outro benefício para quem é unipessoal. Então por isso que está recebendo. Tanto é que o nome é Bolsa Família, porque poderia ser Bolsa Unipessoal, mas não tem o Bolsa Unipessoal. Não tem um benefício somente para uma pessoa. É por isso que os unipessoais estão no Bolsa Família. Ele quis dizer assim, os unipessoais só estão no Bolsa Família porque pegou uma ponga. Vamos aqui falar a verdade. No outro governo facilitou muito a entrada. Mas agora eles querem fazer uma fiscalização. Que eles façam a fiscalização que eles quiserem. O que importa é a sua consciência e você que sabe que está precisando do benefício e está. Porque também ele citou, o ministro Wellington Dias citou também nesse vídeo que eu li e vi e assisti. Ele acabou falando o seguinte, olha só. Que tem pessoas que recebem R$3.000, R$4.000 por mês e é unipessoal e está recebendo o Bolsa Família. Aí realmente está errado. Então recebe mais do que o permitido para estar no programa e está recebendo. Mas se o sistema do Bolsa Família provar que o que ele está falando é real, vai sair do programa. Se não conseguir provar, vai se manter no programa. E a normativa que mudou em julho e a atualização que teve no cadastro único, significa que aqueles unipessoais que estão bloqueados. Tanto é que eu li para todos vocês aqui e falava o seguinte, aqueles unipessoais que foram excluídos no número dos 16% vai ter que retornar para o programa. Porque é lei para que se mantenha. Agora, aqueles que não se adequarem, vai sair. Isso vai valer não só para os unipessoais, mas para todos os beneficiários. Sabemos que cada dia que vai chegando, que o governo começa a gastar desordenadamente, é uma verdade, o governo fica sem verba. E aí mexe daqui e mexe dali. Mas o fato de sair porque é unipessoal, porque vai ter... Se você abrir o cadastro único e você perceber que você se adequa perfeitamente ao benefício, fique tranquilo. Você vai continuar. Tá bom? E a fala do ministro a gente tem que entender direito. Muita gente traz aí o pânico, o terror. A gente, quando é para falar, a gente fala mesmo, tá? Então a gente não tem isso de passar panos frios nas coisas quentes. A gente fala. Então, assim, nesse caso, realmente não vai ter exclusão porque tem que excluir, tá? Tá entrando. Ao contrário, tá entrando. Mas a gente também tem que ver o contexto. Então, agradeço mais uma vez a confiança na gente aqui. E a gente crê que, em nome de Jesus, até o dia 4, que vai ter aquela atualização que a gente já falou para vocês, tá? Aquela programação no sistema. Muitos vão entrar. Ah, muitos não vão entrar porque vai entrar no próximo mês, tá? Devido à análise. E a gente volta para estar aqui atualizando e batendo um papo aqui com vocês. Tá bom? Se não teve dúvida, deixe nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais. E se você tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele. No nome de Jesus. Vamos para a corrente do bem. Fé, galera. Fé é oração para que esse sistema acabe te empurrando para dentro do programa novamente. Tá bom? Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.